Eu quero falar com vocês dessa palavra, unção. Não é que um são e outros não são. Unção é esse derramar da graça de Deus em nossa vida. A unção faz toda a diferença. Você pode ouvir um moço cantando aqui na frente e outro cantando a mesma música. Um pode cantar muito bonito, mas se ele tem a unção, o impacto é uma coisa. Um outro pode cantar muito bonito, mas se ele não tem a unção, o impacto é diferente. A unção faz a diferença. Na nossa caminhada, a unção é imprescindível. A unção, se nós não tivermos conhecimento do que seja unção e procurarmos vivenciá-la, nós vamos nos perder de uma forma muito intensa. O que é unção? Essa preparação para o serviço é capacitação, essa autoridade especial do Espírito Santo. Quando nós olhamos os reis da Bíblia, para eles começarem a reinar, eles tinham que ser o quê? Ungidos. Sempre era assim. Quando olhamos, por exemplo, o rei Saúl, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz, tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor, o príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Todos os reis eram ungidos. Davi foi até o próprio Senhor Jesus. Quando olhamos o ministério de Jesus, a unção que repousava sobre ele, Isaías capítulo 61, verso 1, continuava proclamando isso. Olha o que está escrito. Primeiro, Isaías capítulo 61, verso 1, diz assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. A unção quebra o jogo. A unção quebra o jogo. Quanto maior for a sua intimidade com o Espírito Santo, quanto maior for a sua dependência do Espírito, quanto maior for sempre a sua rendição ao Senhor. Jesus Cristo, o selo que ele tinha no seu ministério, era exatamente a unção, a capacitação do Senhor. Igual em Lucas 4, 18, só para repetir ao seu coração, o Espírito do Senhor, ele dizia, está sobre mim, porque me ungiu. Aqui está, porque me ungiu. Se Jesus que é Deus, ele podia começar o ministério de qualquer forma. Mas aqui coloca essa palavra unção. A unção faz a diferença. A unção não é resultado dos diplomas que alguém venha conseguir. O médico, ele desenvolve muito por causa dos seus estudos, os seus diplomas. Mas na vida cristã, não são os diplomas, você pode fazer curso de teologia, mestrado, pós-doutorado, e nunca ter a unção. A letra por si só mata. Você encontra um testemunho de Jeová, ele está cheio de versículos da Bíblia, mas ele não tem o quê? Unção. Muitas pessoas são seias cheias de doutrina. As pessoas podem comer carne de porco. O dia de servir a Deus é o sábado. A sua roupa não deve ser disse daquilo. Então, muitas vezes, as pessoas têm apenas um esqueleto, mas que não tem a vida. A unção é a vida. A unção é que faz toda a diferença. Tudo que você precisa para viver a vida cristã é a unção. Muitas vezes nós achamos que para viver a vida depende do ambiente. Paulo e Silas tinham apanhado tanto, sofrido tanto, mas o que acontecia? Atrás das grades, estavam lá cantando, louvando a Deus. As chicotadas, as marcas estavam ali. Mas a unção faz a diferença. Quando eu converso com uma pessoa, dois minutos, eu sei se ela tem a unção ou não. A unção faz toda a diferença. Porque a unção, ela só glorifica a Jesus. O Espírito Santo na nossa vida, nós, o Espírito Santo em nossa vida, nos leva a servir o Senhor. A adorá-lo, a conhecer-lo, a servi-lo, a amar-lo, a viver com ele. e para a glória dele. É a nossa característica que em Lagoinha vivemos como igreja do Senhor. Em Atos capítulo 10, o verso 18, a palavra do Senhor diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a pátria fazendo o bem, procurando todos os oprimidos, o diabo, porque Deus era com eles. e nossa caminhada é vivermos essa realidade, caminharmos com o Senhor. Eu quero deixar com vocês exatamente isto hoje. Faz 50 anos que só aqui em Lagoinha eu estou. E tudo que eu quero deixar é só isto. sem a unção não passa nada. A unção quebra o jogo, o jogo é qualquer coisa que seja nos impedindo, que segura você, que amara você. o cristão o Senhor diz se o Filho vos libertar ele diz verdadeiramente sereis livres. Mas muitas vezes a pessoa vem para Jesus mas ela não consegue se libertar não é daqueles pecados assim tão grandes. Muitas vezes algumas pessoas vêm para Jesus mas ficam tão prisas a tantas outras coisas o que adianta? O que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? A unção faz com que a gente viva a vida do Senhor? A unção nos faz exatamente entender que nós só temos um dia para ser vivido e que temos que fazer de cada dia o melhor dia da nossa vida. Daqui a alguns minutos nós vamos comer do pão beber do cálice por que Jesus falou que nós temos que fazer isso sempre? Porque a gente tem a facilidade muito grande de esquecer é quando a gente esquece não é porque temos má vontade não é isso a gente esquece sabe por quê? Porque é Satanás que quer roubar de nós esse conhecimento tudo que o diabo quer roubar quer roubar o carro seu e vai dirigir seu carro que o diabo quer roubar o que você tem você tem em você o Espírito Santo você tem em você não é a força do pensamento positivo eu vou 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 o time do Brasil estava lá vou ganhar vou ganhar vou ganhar e perdeu não é o grito que vai fazer compreende é sua vida é você não é sua força no mundo espiritual é mais real do que o mundo natural você me vê aqui mas ao meu lado tem um anjo eu nunca vi um anjo na minha vida nunca a minha irmã Daisy que já partiu para o senhor a menina tinha a visão dos céus abertos via anjo a Angela minha irmã acho que ela nunca viu anjo ela virou anjo até brinco assim alguém já perguntou para mim assim mas você já viu a Angela pecar eu falei se eu já vi eu não sei mas que ela deve pecar ela deve compreende o que eu quero falar é algo simples na nossa caminhada muitas vezes as pessoas são cheias de tantas religiões e coisas e que acabam se perdendo o vontade do senhor é que você desfrute dessa realidade de uma forma muito intensa porque só um são é que vai realmente quebrar todo julgo que nós temos na nossa vida seja o julgo do medo da insegurança da amargura do desgosto daquelas feridas emocionais aquelas coisas assim tão complicadas pessoas que muitas vezes viveu lá atrás e aquelas lembranças daquele tempo quando ele era lagarta ainda fica só querendo brotar dentro dele querido você virou borboleta você não pode viver mais como lagarta mas nós temos uma facilidade para esquecer mas para nós lembrarmos o senhor disse olha todas as vezes vocês devem comer o pão todas as vezes vocês devem beber do cálice para lembrar da minha morte quando o diabo quer fazer você ficar lembrando só das suas desgraças quando você celebra a ceia é para lembrar é para você não esquecer de forma alguma porque essa unção traz essa liberdade tão grande essa unção atrai essa fragrância do senhor sabe a igreja à medida que estamos todos ungidos sabe a unção chama as pessoas quando você encontra alguém é diferente as pessoas olham para você algo diferente sabe algo que é tão bonito mas você não pode perder a unção se você perde perdeu normalmente tem o odre o odre é como se fosse naquela época não tinha coisa de plástico como uma garrafinha que retorna coisa assim então era feita de couro e colocava ali o óleo mas com o passar do tempo muitas vezes o odre rebentava mas ali eles usavam óleo para tudo para curar para ungir do mesmo modo como as pessoas hoje naquela época não tinha muito remédio era diferente mas todo mundo tinha óleo todo mundo tinha óleo lembra do samaritano o moço que ficou todo machucado e tudo ele passou e fez o que? colocou óleo ele não sabia o poder do óleo se ia curar como é que era mas era o costume mas nós temos nós temos que guardar essa verdade e nós não podemos errar de forma alguma e viver essa vida assim muito pura muito bonita essencialmente assim tão libertos e essa libertação traz essa cura e nós precisamos manter a unção sabe você vai ver a unção sempre operando a sua vida continuamente quanto mais você está envolvido nas coisas de Deus quanto mais você está envolvido cuidando do seu GC aqui em Lagoinha nós temos um slogan que diz buscamos ser uma igreja grande para servir para servir para servir são mais de 200 ministérios só para servir 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 mas ao mesmo tempo queremos ser sempre uma igreja pequenina só para cuidar de cada pessoa aqui em Lagoinha você não é cuidado se você não deixar ser cuidado normalmente quando termina o culto eu fico ali fora querendo cumprimentar ao mesmo tempo que eu cumprimento um passa dez que vai correndo eu fico pensando por que ele não quer segurar a minha mão não é que eu fico com raiva dele nada disso é porque o culto demorou muito ou porque a comida vai esfriar em casa mas não é isso eu quero que você perceba isso nós somos irmãos então para você experimentar agora fique em pé no seu lugar para não ter constrangimento nenhum pode dar um abraço no seu irmão irmão homem com homem mulher com mulher dá um abraço eu sei que você não vai despedir dele lá fora mas procure dar um abraço agora pergunte o nome dele Zé Mané pergunte o nome dele é isso muitas vezes você vem para cá e diz ah Lagoinha é uma igreja grande não é a menor igreja de Belo Horizonte é a igreja Lagoinha nós queremos cuidar de você você faz parte disso mas para você ser cuidado você tem que começar a cuidar dos outros também amém vamos assentar irmão você pode ter um recipiente muito grande para encher de óleo mas você pode ter um recipiente muito pequenininho também você não pode viver sem a unção tem pessoas que tem condições de ficar pessoas aposentadas ficam o tempo todo mas outros trabalham muitas vezes doze horas por dia não tem tempo mesmo assim para ler a Bíblia o outro tem mais vontade tem mais tempo de ficar em casa lendo a Bíblia ou tem tempo de orar mais ou tem tempo de abrir a casa mas você nunca pode perder a unção mas nós temos uma facilidade grande que é essa facilidade para esquecer por isso que nós temos que lembrar quando o Senhor estabeleceu a ceia o propósito primário continua sendo o mesmo para nós não esquecermos esquecemos de que? não esquecemos do sofrimento do sofrimento é esquecermos o quanto ele nos ama nós não somos chamados para entender os caminhos do Senhor só para amar eu não entendo os caminhos dele eu amo nessa hora nós vamos comer do pão beber do cálice e o amor dele nos constrange o amor dele é que nos constrange o amor dele é que nos faz tomar esse pequeno pedaço de pão e tomar o cálice Jesus sabia que naquela noite ele seria traído mas como uma ovelha muda perante os seus sosquiadores ele se entregou nós somos ovelhas nunca seja bode querido um dia você nasceu de novo nem eu nem você vamos conhecer em plenitude a vontade do pai mas a vontade do pai eu conheço vendo Jesus e eu sei quanto que ele me ama o que conta na nossa história é isto você nunca deve comer do pão beber do cálice indignamente uma tomada assim indignamente significa desprezar aquilo que o senhor fez por nós você não vai conhecer os caminhos dele amar o caminho dele o que sobra para nós é só isso amar o senhor fique em pé no seu lugar eu quero que as pessoas hoje só vão sair depois que eu sair se alguém levantar para sair segure ele só vai sair depois que eu sair levante o cálice olhe para ele imagine você tendo a oportunidade pela última vez antes da crucificação Jesus chamando os discípulos vamos cantar essa música agora eu queria que você olhasse para o pão para o cálice mas eu queria que seu coração proclamasse essa realidade nós somos igreja eu preciso discernir o corpo de Cristo eu preciso saber que eu sou parte da igreja que você é meu irmão e que meu nome está escrito olhe para o pão e para o cálice e cante adorando bendito seja o cordeiro que na cruz por nós padece bendito seja o seu sangue que por nós ali ele se divertir eis nesse sangue lavados com roupas que dão alvação os pecadores remidos que perante seu Deus nos restam alvo mais que a neve alvo mais que a neve sim este sangue lavado mais alvo que a neve cheio com espinhosa agora que Jesus com nós suportou com profundas achagas que Jesus com a neve amor e que Jesus achagas com a neve para o mais bom e que a neve pois que mais alto te abende o teu sangue nos torna Senhor pão alto mais que a neve pão mais que a neve sim este sangue lavado mais alto que a neve cheio bom momento agora feche seus olhos Senhor Jesus eu sei que o Senhor conhece cada pessoa que está aqui tu conheces ó Senhor aqueles que já foram lavados pelo teu sangue aqueles que estão vivendo em plenitude a comunhão contigo que estão vivendo a certeza da vida eterna mas o Senhor conhece aquele filho que está longe da casa do Pai aquele que está longe dos teus caminhos que nesta manhã ele possa se voltar para o Senhor que nesta hora Pai aquele que chegou aqui que não tem essa certeza de salvação aquele que já ouviu tantas e tantas vezes a tua palavra mas que até onde não se rendeu ao Senhor nesta hora Pai que teu Espírito Santo possa mover esse coração para que ele tenha esse encontro contigo com seus olhos fechados daqui a pouquinho vamos cantar fique com seus olhos fechados mas eu quero fazer uma oração agora só por você eu quero orar por você que precisa hoje desse encontro com Deus você que um dia caminhou com ele andou com ele mas você desviou ficou longe como filho pródigo é o dia de você se reconciliar com ele ou você que já ouviu tantas vezes do evangelho mas até hoje você diz minha hora vai chegar minha hora vai chegar mas a hora que você tem é agora você que hoje toma Jesus como seu Salvador e Senhor ou você que se reconcilia com ele eu quero orar como se fosse você orando eu pediria que todos vocês orassem comigo identificando com as pessoas que estão aqui e com milhares que estão nos acompanhando agora em toda a face da terra todos nós vamos orar dizendo assim Senhor Jesus eu sei que tu és o Salvador que o Senhor morreu para nos perdoar e nos dar a vida eterna nesta hora eu volto para o Senhor eu abro meu coração e eu te convido Jesus entra agora na minha vida eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor e eu que andei longe de ti agora eu volto aos teus caminhos amém continue com seus olhos fechados e eu vou fazer uma oração sozinho agora eu quero selar essa oração que você fez você que estava afastado dos caminhos dele tinha perdido a comunhão com ele relacionamento com ele mas veio essa saudade você veio aqui eu quero orar por você ao você que tem buscado a salvação mas hoje você orou comigo que Jesus entra na minha vida eu te recebo como meu Salvador e Senhor eu quero fazer uma oração por você para que eu ore por você enquanto todos estão com os olhos fechados eu gostaria de saber você que hoje toma Jesus como Salvador da sua vida seu Senhor ou você que se reconcilia com ele lá na segunda galeria na primeira aqui no terra levante uma das suas mãos eu quero orar por você não importa onde você esteja estou vendo essas mãos erguidas fique com a sua mão erguida eu quero ver a sua mão erguida isso pode ficar com a sua mão erguida isso nós queremos ver você queremos orar por você isso enquanto vamos cantar agora outra estrofe desse hino pode abrir os olhos eu vou fazer algo mas você tem que ser corajoso para fazer eu vou pedir que você quebre a corrente das trevas da incredulidade você que levantou a sua mão vai sair do seu lugar e vir até aqui eu vou orar por você aqui agora pode chegar enquanto estivermos cantando deixe seu lugar ou você que já é crente olhe para a pessoa que está ao seu lado pergunte como está sua vida com Deus esta é a hora de Deus para a sua vida esta é a hora de Deus para a sua vida esta é a hora de Deus para a sua vida esta é a hora de Deus para a sua vida é tudo somente perdoas purificas também em nós Jesus sim e de todo pecado que maravilha deste amor pois de mais alvos que a neve o teu sangue nos torna Senhor alvo mais que a neve alvo mais que a neve eu quero pedir que ninguém saia que eu vou fazer um comunicado no final da reunião se você sair não saia queria que meus pastores se aproximassem de cada um que está aqui a frente esse é o dia mais importante na história de vocês tudo vai ser diferente na vida tudo porque Jesus Cristo disse assim aquele que vem a mim eu nunca mais lançarei fora você vem para Jesus Ele te abraça e você meu irmão você celebra a ceia você vai comer do pão beber do cálice é só para lembrar aquele dia que você esteve aqui assim é só para você lembrar aquele momento quando você disse Jesus entra na minha vida Ele nunca saiu hoje vai ser um pouquinho diferente eu vou orar mas depois vocês não vão sair não quero que fiquem aqui tá bom Pai contemple esses corações Senhor essas vidas tão preciosas que Satanás que é o mentiroso que ela passa a viver a verdade a partir de hoje e desfrutar dessa verdade em nome de Jesus olhe pra mim você também olhe pra mim no momento quando você diz Jesus entra na minha vida Ele entrou não vai sair mais Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima sabe tudo é novo porque é isso que Jesus faz o pai do pródigo recebeu o filho não foi com chicote nas mãos foi com perdão tudo vocês a partir de hoje são filhos dele Ele vai cuidar de vocês se vier de uma família lá no céu se você chegasse lá agora você ia ver André Jacão Esquerubim fazendo festa no céu faz festa mesmo se tem festa no céu tem aqui também por sua causa eu vou contar até três quando eu falar três eu vou pedir que você vire pra você conhecer sua nova família vamos contar um dois três vire agora uma família viver vivendo o compromisso do grande amor de Cristo eu preciso de ti querido irmão precioso és para mim querido irmão de luz bem-vindo da família de Deus ninguém saia todos aqui vamos todos ficar em pé eu queria chamar minha Renata aqui a frente vem cá Renata isso é minha Renata tá aqui eu só quero expressar a minha gratidão a Deus pela bondade dele para comigo durante esses 50 anos aqui na Lagoinha mas a partir de hoje eu não serei mais o pastor aqui tá sendo eu só tô vivendo um minuto só e essa noite foi muito forte pra mim não falei pra Renata mas é a última vez que eu subo aqui que Deus me dê a graça eu preciso muito de vocês queria chamar o pastor Flavinho aqui quero que vocês vejam e amem o Flavinho como amaram a mim cuidaram tão bem de mim vou estar cuidando dele eu sei que tudo tem um começo tem um meio tem um fim também e chegou hoje chegou o dia mas eu sei que nós seremos juntos sempre eu só tenho lembranças de gratidão a Deus o Pai só é isso nós vamos viver sei que vocês estarão orando por mim eu quero viver por dias que o Senhor Deus me conceder continuando pra glória dele o resto está nas mãos do Senhor levante o cálice o vinho Senhor eu te agradeço Pai porque só aqui na cunha durante esses cinquenta anos levantamos o pão e bebemos o cálice mas dizendo sempre Beneser até aqui mas agora Pai nesse momento novo conceda-me Senhor a graça ó Deus que esse cajado nas mãos do favor do pastor Flavinho preserva-o ó Pai com a vida preserva-o com a saúde preserva-o ó Pai com sabedoria e graça para que ele para que ele possa com fidelidade Senhor Senhor ser infinitamente Pai mais glorioso em cada dia em cada dia te amando e te servindo mais e mais em nome de Jesus juntos então vamos ser lá comendo e bebendo ó Pai o Pai para que ele possa ficar catastrophic ou que ele possa Amém. 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 Levantem todas as mãos. Irmãos. Não sei o que falar. Eu vim para um culto como você. Os meus dias são entregues a essa casa. Todos os dias. Eu, a minha esposa, meus quatro filhos. Nós temos falado, nós amamos o Senhor. Nós amamos o pastor Márcia e a sua família. E amamos a igreja da Lagoinha. Eu tenho um compromisso com vocês. De cuidado. De honra ao nosso pastor. De honra à nossa igreja. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, os planos são Teus. O Senhor é aquele que sonda e esquadrinha o coração do homem. Essa é a nossa casa. Essa é a nossa igreja. Nós honramos, Senhor, a vida do nosso pastor Márcio. Da sua casa, do pastor André, da pastora Ana Paula, da pastora Mariana. Dos seus cônjuges, dos filhos. Que desse púlpito, Senhor, continue sendo pregado o evangelho genuíno do Senhor. Que desse púlpito flua. Continue fluindo rios de águas vivas. Que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, discernimento, unção. A mim e aos meus colegas pastores que aqui estão. E que sempre, sempre. O Senhor receba honra. Toda honra. Toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. A vocês que estão aqui na frente. Os nossos pastores. Vão te dar um presente. Pegar o seu nome e o seu telefone. Pra gente cuidar de vocês. A gente não quer que você simplesmente vá embora. Amém. Cadê meus pastores? Está ali de mão levantada. Por favor, pode segui-los. Eu queria que a igreja aplaudisse esses irmãos. Levante as suas mãos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Que o Senhor nos leve em paz, nos leve em segurança, até a nossa casa, até o nosso destino. Que o Senhor nos conceda uma semana cheia da Tua presença. E que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Vai na paz e que Deus te abençoe. Se nós a Ti confessarmos e seguimos a Tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Amém. Chegue de todo pecado E maravilhas deste amor Pois tem mais alvos que a neve O Teu sangue nos torna, Senhor Almas que alegre Almas que alegre Se deste sangue lavado Almas que alegre Almas que alegre Almas que alegre Almas que alegre Se deste sangue lavado Almas que alegre Almas que alegre Almas que alegre